E Wellington, adjunto. Wellington Veloso. Depois, CPUA, mantém colega Lana e colega Luiz Ildebrando. Luiz Ildebrando. Relações internacionais, também. Fernando Diniz e Geraldine Júnior. E eleitoral, colega Luiz Afonso, colega Fernando Costa. Afondo, não. Colega Fernando Costa. Vamos lá. Então, vamos homologar. Os que estão de acordo com essa formação, digitam um, sim. Os que forem contrário, dois, não. Abstenção, três. Em regime de votação. Mato Grosso. Tocantins. Tocantins. Concluída. Não, Amapá, perdão. Perdão, perdão, Amapá. Concluída a votação, também por unanimidade, aprovada a formação das novas comissões. Então, parabéns, colegas coordenadores. E, então, agora... Agora nós temos, para concluir, a rodada de eleições, temos a eleição dos vice-presidentes. O que foi acertado como organização. Os coordenadores eleitos se reunirão com o presidente do CAL para discussão e indicação dos candidatos a primeiro e segundo vice. Havendo apenas uma indicação para cada cargo, os nomes serão levados para homologação do plenário. Caso haja mais de um candidato para alguma das vagas, se seguirá o seguinte processo. A eleição será por cédula de papel, voto obrigatório e secreto. Cada conselheiro terá um único voto. Inicialmente será eleito o primeiro vice, na sequência o segundo vice. A eleição, por ordem decrescente de votos, no caso de empate, o mais idoso. Então, eu vou pedir licença aos colegas, 10, 15 minutos, e gostaria de ter conosco aqui os coordenadores das comissões ordinárias para conversarmos um pouco. Aqui, aqui. Tem uma sala VIP aí? Então, vamos para a sala VIP.